É o baile do Gunnar Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate assim, assim ó, pega a visão, vem Foi bate, 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 bate Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo do meu jeito, vai dizer que não gostou Agressivo do meu jeito, vai dizer que não gostou Bate na Tcheca, bate na Tcheca E chega a te machucar Bate na Tcheca, bate na Tcheca E agora baby, e agora bater, bater, bater Passe¸, bate na Tcheca Bate na Tcheca Barba na Tcheca E chega a te machucar Bate na Checa, bate na Checa, bate na Checa, bate na Checa, bate na Checa Me chamou pra dar uma volta, que terminou em Caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Me chamou pra dar uma volta, que terminou em Caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na Xeré, que chega, me machuca BATTI BATTI NA shareg E chegando a ihmás o corpo, bate-bate nasheu rec We bathe-bate nashe rec E chegando a ihmás o corpo, bate-bate nasheu rec We bathe-bate nashe rec E chega a me machucar Agressivo do meu jeito, vai dizer que não gostou Agressivo do meu jeito, vai dizer que não gostou Bate na chega, bate na chega, bate na chega E chega a te machucar Bate na chega, bate na chega, bate na chega Bate na chega, isso não para não, não para não, vai Bate na Tcheca, bate na Tcheca, bate na Tcheca E chega a te machucar Bate na Tcheca, bate na Tcheca, bate na Tcheca A noite toda no bota tira, a noite toda no tiri Isso, bebê, não para não, não para não, vai Bate na Tcheca, bate na Tcheca Só pior, só pior, só pior, ó, ó Atenção, meninas Vocês estão convidadas pra uma suíte presidencial É no Le Royale, é a suíte do baile do Cura, vai ser assim, ó A noite toda no bota tira, a noite toda no tiri Isso, bebê, olha pra mim, olha pra mim, vai, 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 vai Cid Paredão, gol do fera, Pantera Paredão, derrete Paredão Equipe Cajasson, equipe Cajasson, equipe Terremoto, Fiesta sentiu grave Isso não sai da cabeça Agachamento de bunda, agachamento de bunda É agora, é agora, é agora, vai Joga a bunda, bebê, joga a bunda pra mim Vai, 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 de bunda De bunda, de bunda, de bunda, de bunda Agachamento de bunda Isso, bebê, tô vendo daqui Agachamento de bunda De bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda Aêêêêêêêêêde Tipuca, 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 tipuca Isso, levei pin na bunda pra trás Agora, 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 agora Tipuca, 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 tipuca Tipuca, 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 tipuca Tá você? Não para, não A Alliance vitamina passa pro Tipuca, 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 tipuca Sobe joga, sobe joga, sobe joga Adelson Pagodão Pagodão Universal, tudo da música Galera do gueto, Italo C10, Gustavo C10, Vitor C10 Tamo junto! Eu sou uma maluca agora Agachamento de bunda, levantamento de bunda Agachamento de bunda, bebê E pina a bunda, mulher, vai! Agachamento de bunda, levantamento de bunda Agachamento de bunda, é agora! É agora, vai! De bunda, de bunda, esquece tudo! De bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda Isso, bebê, não para não, não para não, vai! De bunda, de bunda, de bunda, de bunda Olha pra mim, olha pra mim, gostosa! Vai, 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 vai! De bunda, de bunda, de bunda, de bunda De bunda, de bunda Hoje vai rolar uma canal no mar Convoca as novinhas pra sacanagem Hoje vai rolar uma canal no mar Convoca as novinhas pra sacanagem Tem whisky, tem lança, tem drogas Criatão presente, louco pra maldade A putaria tá toda animada Tudo organizado, elas à vontade Sua bunda bate, bate, bate Sua bunda bate, dentro do iate Sua bunda bate, bate Sua viola, sua viola, sua viola Atenção meninas! Já é 2021, bebê! Pega o celular, filma Me marca no Instagram Você que tá na lancha Você que tá no iate nesse momento Empina a bunda, bebê Empina a bunda e filma Vai, vai, vai! Alô Rodrigo Amendoim, essa você gosta Pagode a massa Hoje vai rolar uma canal no mar Convoca as novinhas pra sacanagem Hoje vai rolar uma canal no mar Convoca as novinhas pra sacanagem Tem whisky, tem lança, tem drogas Criatão presente, louco pra maldade Tem whisky, tem lança, tem drogas Criatão presente, louco pra maldade A putaria tá toda animada Tudo organizado, elas à vontade Sua bunda, bate, bate, bate Sua bunda, bate, tem tudo o iate Sua bunda, bate Só a bunda, bate, 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 bate Prepara mulher, joga a bunda, joga a bunda Bate, 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 bate... Sua bunda bate, 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 suabunda bate, dentro do iate, sua bunda bate, bate... Deixa batir! Hoje vai rolar o bacanal no mar, com focas novinhas, pra sacanagem Hoje vai rolar o bacanal no mar, com focas novinhas, pra sacanagem Tem whisky, tem lança, tem drogas, criatom presente, louco pra maldade Tem whisky, tem lança, tem drogas, criatom presente, louco pra maldade A putaria tá toda animada, tudo organizado, elas à vontade Sua bunda bate, 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 bate Sua bunda bate, 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 sua bunda bate Tem tudo e arte, sua bunda bate, 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 sua bunda bate Tem tudo iate, sua bunda bate, bate Quando tá batendo tá, quando tá batendo tá Chama o coroa da rocha agora Chama ele, doga Chama a bunda pra ele Filma ele Sua bunda bate, bate, bate Sua bunda bate Tem tudo iate, sua bunda bate Quem tá bancando, quem tá bancando tudo é ele Bate, 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 bate Tem tudo iate, sua bunda bate Chama ela, doga Chama ela, doga Chegou o balinho do cura Pagodeamassa.net Calma, bebê Sem estresse, tá? A gente se entende Eu tô do chato marrento Ela tô da bola dona Eu tô do chato marrento Ela tô da bola dona A gente briga, briga, briga pra caralho A gente briga, 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 mas se ama No final de tudo, acabando a briga A gente foda a noite toda até as pernas ficam Bamba, ela senta sem dó Num grau do menor Assim que ela faz, quando tá bola dona Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Eita gostosa Assim que ela faz, quando tá bola dona Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Vai! Oi! Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Olha o suíço e vem Uh! 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 Tudo chato, marrento Ela toda bola dona Oi! Tudo chato, marrento Ela toda bola dona A gente briga, 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 mas se ama No final de tudo, acabando a briga A gente foda a noite toda até as pernas ficam Bamba, ela senta sem dó Num grau do menor Assim que ela faz, quando tá bola dona Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Só xericada Vai! Só xericada Só xericada Só xericada E agora, bebê? Dá xericada dele E agora, vai! Foi! Só xericada 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 Vai! Uh! Só xericada 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 Eu tô do chato Marrento, ela toda bola dona Eu tô do chato Marrento, ela toda bola dona Ó, a gente briga, briga, briga pra caralho A gente briga, 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 mas se ama No final de tudo, acaba tua briga A gente foda adulto e tudo até as penas ficar bambela Senta sem dor, no grau do menor Assim que ela faz, quando tá bola dona Só xerecada, só toma, toma Só xerecada, só toma, toma Só xerecada, vai Assim que ela faz, quando tá bola Só xerecada, só toma, toma Só xerecada, só toma, toma Só xerecada É isso, bebê, abre as perquinhas de sinto agora dele, vai Só xerecada, só xerecada Só xerecada, só xerecada Só xerecada, só xerecada Vai Só xerecada, só xerecada, só xerecada, só xerecada, só xerecada, só xerecada Pagode a massa.net Chegou o baile do Guna, bebê Atenção meninas Só vocês pra me responder isso, tá? Vem! Vem! Qual a diferença de botar? Pra socar, qual a diferença de meter? De burrar! Qual a diferença de botar? Pra socar, qual a diferença de meter? De burrar! De burrar! De burrar! De burrar! De burrar! De burrar! Isso, bebê! Desce aqui o empurro! Vai! De burrar! Tipo ra, 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 Tipu rá, 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 tipu r Tipurrar, óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Atenção meninas, chegou o seu momento Estúdio forte, paz Olha só Tem que ver o que ela faz com o bumbum Tem que ver o que ela faz com o bumbum Na contagem regressiva 4, 3, 2, 1 Tem que ver o que ela faz com o bumbum Tem que ver o que ela faz com o bumbum Na contagem regressiva 4, 3, 2, 1 Não tem nada Que parada é essa mulher? Vai, vai, vai Não para não, não para não Joga a bunda, bebê, vai Isso é arte de afaste Se liga aí, ó Ela diz que bate a tabaque, ela fala que toca tabaque Ela diz que bate a tabaque, ela diz que bate a tabaque É agora, é agora, vai Bate a tabaque, 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 bate a tabaque Isso, bebê, não para não, não para não, vai, 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 vai Parece que nem fala, parece que dá ideia do ouvido Conquistado, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça E só pra teca, 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 vou pra teca E só pra teca, 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 vou pra teca E só pra teca, 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 teca E só pra teca, 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 vou pra teca E só pra teca, assim, assim Quanto mais eu tenho, eu quero Um milhão é a minha meta Dinheiro não é o problema Eu só quero todas as checas Quanto mais eu tenho, eu quero Um milhão é a minha meta Dinheiro não é o problema Eu só quero todas as checas As checas, as checas, as checas, as checas, as checas, as checas As checas Oh!